A CIDADE NO BRASIL 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 O DARE Se chama DARE Ele canta em inglês com o menino do baixo O DARE MAGIC Bibliote A CIDADE NO BRASIL O CAR O que é isso? 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 De que adianta crer que Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário? De que adianta crer que um dia nós e os nossos entes que lhes ressuscitarão e lhe veremos eternamente? de que adianta se preparar para o tempo do fim, de que adianta crer que ele um dia voltará nas nuvens do céu se você e eu não estivermos lá e nós não vamos estar lá